Pela primeira vez no Brasil, o melhor livro de Alan Lee para a obra tolkieniana. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a andar pela Terra-média com Bilbo, Gandalf, Thorin e companhia, já sabe como é que é, deixe aquele seu like, aquele seu gostei, aquele seu grande gosto para ajudar a gente aqui na relevância do YouTube. Para completar, clica no sininho, se inscreve no canal. 40% das pessoas que assistem o TT não são inscritas. Se inscreve aqui do lado, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Para ajudar de vez na relevância, deixe um ponto, um emoji, uma frase do Hobbit, aquela que você mais gosta, porque fica bonito aqui e dá aquele engajamento. Mais um livro exclusivo chega ao mercado brasileiro. Desta vez temos o Hobbit ilustrado por Alan Lee, que na minha opinião é o livro mais bonito que o Alan Lee já ilustrou da obra tolkieniana. Este livro é exclusivo da empresa B2W, ou seja, só é vendido em dois sites, no Submarino e na americanas.com.br. Não tem em outros lugares. Se você clicar aqui embaixo, você usa o link do TT. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. Vocês já viram o irmão inglês deste livro no TT 622, onde eu faço uma resenha do box do Alan Lee, que vem os três do Senhor dos Anéis mais o Hobbit ilustrado. Quer saber tudo? Vai lá que eu dou aquela geral nos livros. Mas, para você que é curioso, sim, a editora tem interesse em lançar também o Senhor dos Anéis com os três volumes separados, mas não tem nenhuma data ainda, apenas o interesse. Porém, não é o momento ainda. Por quê? Porque ainda está em venda e muito bem de vendas o volume único do Alan Lee, que tem todas as mesmas 50 ilustrações. Para o volume único, nós também temos o link do TT, que está aqui embaixo. O TT não fica só no livro. Então, se você quiser saber tudo sobre o Alan Lee, este renomado artista, um dos mais queridos no meio toquiniano, nós temos uma playlist com quatro vídeos dele. Um é biográfico, você fica sabendo sobre a vida e obra dele, e outros três são várias imagens segmentadas por livros. Na minha opinião, este é disparado o livro mais bonito ilustrado pelo Alan Lee, porque ele foi um dos primeiros. A gente tem o Hobbit de 1997 e ele só foi antecedido pelo Senhor dos Anéis de 1991. Mas, no Hobbit, nós temos não só 27 ilustrações, o que é bem maior do que cada um dos livros separados do Senhor dos Anéis, porque o livro do Senhor dos Anéis tem 19, 18 e 17 ilustrações cada um. Só esse tem 27 coloridas, ou seja, aquarelas com cor. Só que, além dessas, nós temos mais de 30 em preto e branco, naquele sistema de hachura, que parece aquele rascunho. Ou seja, a gente tem quase 60 ilustrações só em um livro. Essas ilustrações em preto e branco são muito legais, porque elas estão abrindo e fechando os capítulos e, muitas vezes, entre eles, dando uma diagramação, uma coisa mais bacana, mais fluida na hora da leitura. Agora, então, eu vou mostrar em detalhes essa belezura aqui para vocês. Olha só, ele é do tamanho do Legendário, ou seja, ele tem a mesma altura, mesmo esquema de lombada, tudo bonitinho. Aqui, o primo dele que é ilustrado pelo Tolkien. Olha só, então a gente tem aqui o monograma, nome do Tolkien, nome do livro e o símbolo da editora. Então, aqui nós temos o mesmo tamanho. Um é dourado, outro é prata. E aqui embaixo do JRR Tolkien, que é em alto relevo, nós temos ilustrado por Alan Lee. Então, dando zoom aqui na capa, olha que linda essa aquarela, gente. A chaminézinha de bolsão, a porta verde, a plantinha, o Bilbo aqui com o seu super cachimbo, que é até o dos nós do pé quando ele sentava. Como mostrado aqui, nós temos a lombada, que segue a imagem da capa. Então, a rua do bolsinho descendo ali. E na quarta capa nós temos o Smaug, a maior das calamidades. A capa original desse hobbit era esse Smaug aqui. Então, quando foi lançado em 97, esta era a capa, deitado sobre o tesouro de Ereborn, a montanha solitária. Vamos ver aqui dentro. Quando nós abrimos, mapa envelhecido, exatamente como a capa do Tolkien. Não muda nada. Então, ele está envelhecido em português, com as letras em vermelho, que ajuda muito. E a tipografia, como se fosse a do Tolkien mesmo. Ou seja, o Alê Azevedo, que é o responsável aqui pelo design, como sempre, copiou e colou letrinha por letrinha para ficar com a mesma tipografia do Tolkien. Aqui nós vemos a tradução do Reinaldo José Lopes e o livro tem o mesmo miolo, o mesmo conteúdo das outras. Vou mostrar aqui no final o mapa de Flor, igualzinho também, aqui até com a simulação das runas da lua. E aqui a vista de quem está de fora de bolsão. O papel é um pólen 70, amareladinho, sensacional, como sempre. E nós temos aqui o sumário, as informações das ilustrações, sinopse, prefácio, introdução, todos os capítulos e as notas de runas ao final. E aqui a gente também tem uma lista das ilustrações. Aqui estão as 27 ilustrações coloridas. Bem divididinhos, achei que ficou bem equilibrado, gostei muito. E ainda tem até esses adornos aqui no rodapé da página. Aquele trabalho, aquele polimento final que só Alexandre Azevedo sabe fazer. Aqui um exemplo de como começam os capítulos. Olha que legal aqui, o Bilbo lavando as louças dele aqui, trabalhando na cozinha. Uma festa inesperada, tem esse adorno a capitular aqui. Então está uma gracinha. E aí o adorno também no número da página. Aqui temos a primeira ilustração de Bilbo em bolsão. A segunda, Gandalf chega com os anãos na toca de Bilbo. Olha que demais! Planos feitos na noite e o mapa de Flor. Olha como é bonita a abertura do capítulo 2. Mesmo esquema. O lugar de saída do pessoal, que foi o Dragão Verde, quem lê o livro sabe que aqui, a plaquinha do Dragão Verde, foi lá o ponto de encontro. E é onde o Bilbo nem sabia porque estava lá e acabou entrando numa grande aventura. A companhia já está andando em meio a névoa e a chuva e chegando perto dos Trolls. E acabaram chegando perto demais. Olha que legal! Aqui os Trolls foram discutindo, discutindo, discutindo e a gente sabe o que acabou por rolar. Essa pontezinha aqui acho que todo mundo conhece. Sabe para onde que essa pontezinha vai né? Aqui ó. Essas cachoeiras e tal, enfim. Depois de uma passagem por Valfenda, bem tranquila, eles encontram aqui o Rei dos Gobelins, das Montanhas Nevoentas. Lembrando que Gobelins é a mesma coisa que Orques. Temos um encontro que mudou a história da Terra-média. Um encontro e charadas no escuro. Esta parte é uma das partes que eu acho mais engraçadas de todo o livro, apesar de ter um pouco de terror. Mas foi quando o Bilbo Bolseiro perdeu seus botões de latão, desceu com uma aparência deplorável e pulando como um cabrito. Da frigideira para o fogo, a carrocha, depois do encontro com as águias, confere só o nível de detalhamento dessa treva-mata. Olha as árvores totalmente entrelaçadas umas nas outras. E o Gandalf falando, beleza, se vira aí galera. Aqui, ao contrário do filme do Peter Jackson, nós sabemos que o Bilbo não conseguiu enxergar o final da floresta. Apesar de ver as borboletas, ele na verdade ficou desesperado. Mas ele ficou à toa, porque ele apenas estava numa parte mais baixa de um vale. Moscas e aranhas, muito bem desenhado, exatamente como estava escrito, os narizes para fora. Ele conseguia identificar mais ou menos pelos narizes o Bilbo. Já perto do povo élfico, aqui, o plano dos Barris, que deu muito certo, mas também deu um resfriado no Sr. Bolseiro. Uma linda versão da cidade do lago, Esgaroth, em busca da porta secreta de Erebor. A belíssima fera. Mais uma do Smaug, que no livro ele nem vê os anãos. E vice-versa, porque ele faz isso daqui, a entrada de Erebor e o rio que nasce dela, indo para a desolação de Smaug. A minha ilustração favorita, a morte de Smaug. Thor em escudo de carvalho, já tomado pela doença do dragão. A sensacional arte da Batalha dos Cinco Exércitos. O corpo de Thorin levado para Erebor. E essa obra-prima, o caminho de volta de Gandalf e Bilbo para o condado. Sendo que também foi usada na capa do brilhante livro de Tom Shippey. The Road to Middle-earth, a estrada para a Terra-média. Essa arte é espetacular. Aqui o Bilbo na fogueirinha. Cavalo aqui, sentadinho. Enfim, mostrei as 27 ilustrações coloridas para vocês e algumas preto e branco. Mas ainda tem mais 30 ilustrações preto e branco que vocês não viram. Então, no resumo, é capa dura, lombada combinando com o restante do legendário. A contracapa é a capa de 97, ficou linda. Fitil é um marcador de página verdinho, muito bonito. Também combina aqui com a lombada, que também é verde. Papel pólen 70, lindo. Combina um espetáculo e exclusivo dos sites Submarino e americanas.com.br. Vou colocar agora para vocês aqui duas imagens da minha estante para que vocês possam entender o que ainda falta do Alan Lee e como que essas coleções têm uma intersecção. Ou seja, a parte da coleção brasileira do legendário e também da gringa é Tolkien e outra parte é Alan Lee. E elas têm uma conexão, uma intersecção. Tem um Ted Natesmith perdido aí no meio em A Natureza da Terra-média, mas a gente pode entender que a gente pode fazer várias coleções com uma só. Ou seja, alguns com capa do Alan Lee, outros com capa do Tolkien. Enfim, é mais ou menos parecido com o que a gente tem com as capas tecido da Nerdstore. Pessoal, aqui só para vocês entenderem como que fica na estante. Essa aqui é a parte da minha estante. Então nós temos aqui A Natureza da Terra-média, capa do Ted Natesmith, Silmarillion, capa do Tolkien. Aí a gente pula aqui, capa Tolkien, capa Tolkien e todas as capas Tolkien. Mas os três grandes contos são capas do Alan Lee. Isso acontece na nossa edição agora brasileira. Mas lá fora tem mais capas Alan Lee que eu vou mostrar para vocês. Aqui, como dito, a gente tem esse box, que são então a trilogia do Senhor dos Anéis mais o Hobbit, capas Alan Lee. E também os contos inacabados. Eu sei, eu estou devendo essa resenha para vocês há muito tempo. Vou fazer, tá bom? Então o que falta no Brasil para a gente ter é a trilogia do Senhor dos Anéis separadamente e os contos inacabados. Porque afinal a gente já tem todas essas ilustrações no volume único da Amazon. Mas agora nós temos os três grandes contos e o Hobbit, capas Alan Lee. O que a gente vai ter no futuro é a queda de Númenor, que já vai vir em default, ou seja, vai vir normalmente com a capa Alan Lee. Então a gente deve ter aqui no futuro esses três e também os contos inacabados. E aí? O que vocês acharam? Eu acho um primor. Então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram. Deixa aquele emoji, aquele seu ponto, aquela sua frase. Enfim, ajuda a gente a subir na relevância do YouTube. Também não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque se você quer saber de cupom, é no Instagram. Quer saber de informação rápida, o primeiro lugar que tem a notícia é no Twitter. E assim sucessivamente. Você pode conferir grandes matérias e artigos exclusivos do mestre Ronald Kirmse, também no nosso site tokentalk.com.br. Além do Facebook, que também replica não só o conteúdo do Instagram, mas também como tem links clicáveis para você ir lá e também conferir não só os vídeos, mas também cupons e outras notícias no nosso site. Você também pode ajudar de outras maneiras monetariamente. Eu gravei um vídeo falando todas elas, desde que comprar com os links, enfim, tem várias opções. Mas a mais legal delas é fazendo parte da membership do TT. Assim você tem conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Pois bem, meus queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië